Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso secretário, a DOC, Kennedy Nunes, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Muito bem, presidente. Bom dia, bom dia a todos. Eu faço a leitura da ata da 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 10 de março de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Kennedy Nunes, e a secretaria dos deputados Rodrigo Minuto e Ismael dos Santos, como secretário a DOC. Às 14 horas do dia 10 de março do ano de 2021, nessa cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário a DOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. O expediente foi distribuído e, em breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados. José C. Lopes, Kennedy Nunes e as deputadas Luciane Carminati e Paulinha. Grande expediente, no horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno de Souza e Moacir Sopelsa, pelo bloco do MDB, Neudir Sareta, pelo PT, Márcio Machado, pelo bloco PSL e PL, José Milton Schaefer e Felipe Estevam, pelo bloco PP-PSB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas e reaberta a sessão, senhor presidente. O senhor presidente adentrou no horário da ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis nº 490, 19, 153, 19 e ao ofício 715, 19. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Schaefer, Vonney Weber, foi aprovada a admissibilidade da medida provisória 233, 20 e 20. Foram aprovados ainda os pedidos de informação 142 a 149, 21, as moções nº 122 a 130, 21, bem como os requerimentos 288 e 289, 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 283 a 287, 2021, e comunicou que vai encaminhar os destinatários às indicações 375 a 470, 2021. E como em explicações pessoais, fizeram uso da palavra o eminente deputado, ex-presidente dessa Assembleia, meu amigo deputado Silvio Drevig. Nada mais havendo para constar o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, e com o checklist do deputado Jerry, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar o segundo secretário que fez a presente ata que eu acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do requerimento interno do por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos em breve, comunicações imediatamente, e está escrito o primeiro deputado a fazer uso da palavra, Jerry Comper. Por 10 minutos, o deputado Jerry. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os deputados, deputadas. E, presidente Silvio, praticamente vai fazer um ano que estamos vivendo num momento tão difícil, deputado Maurício, não só em Santa Catarina, no nosso Brasil e no mundo, com essa questão do Covid. Mas tenhamos fé que, com certeza, com a união de todos, vamos logo, logo sair dessa. E eu não poderia deixar, de uma forma muito carinhosa, muito especial, deputado Cobalchini, você que é o líder da nossa bancada, homenagear a minha cidade, a cidade de Ibirama, que hoje, dia 11 de março, está completando 87 anos de emancipação política administrativa. Uma cidade lá do Alto Vale, com quase 20 mil habitantes, a cidade que me orgulha, pois ela também nos colocou aqui na Assembleia Legislativa. E essa cidade, ela já teve a felicidade, vamos dizer assim, de passar por essa casa cinco deputados e dois deles viraram presidente dessa casa. Doutor Valdemiro Colauti, que foi presidente da Assembleia, que foi secretário de Estado da Saúde. Quem não lembra do nosso saudoso deputado Aldo, foi vereador por Ibirama, deputado, presidente dessa casa também, nosso sempre deputado João Matos, com tantos e tantos mandatos de deputado estadual, deputado federal, que tanto fez por aquela cidade e região, deputado Marcondes Marquete, e agora a felicidade de poder estar aqui como deputado de todo o Alto Vale, Médio Vale, mas também da minha querida cidade de Ibirama. Essas imagens que nós estamos vendo é da nossa cidade, uma cidade linda, uma cidade acolhedora, que nos orgulha muito. Lá, deputado Silvio, quando começou a construir uma barragem, quem não lembra de 1983, 1984, da enchente que assolou o nosso vale, então foi começado a construir uma barragem. Hoje, a maior barragem de incontenção de cheias do Brasil está no município de José Boatê, é verdade, mas ela começou com o município de Ibirama, porque José Boatê pertencia à Ibirama. E olha a tranquilidade, vamos dizer assim, que traz essa barragem para todo o Médio Vale, para Ibirama, para Piúna, Ascurra, Rodeio, Timbó, Indaial, Blumenau, Gaspar, Ilhota, enfim. Lá nós temos um hospital, um hospital do Estado, o Hospital Dr. Valdemiro Colauti, que leva o nome do nosso presidente da Assembleia, do nosso secretário da Saúde, que fez tanto pela saúde do Estado, que fez tanto por Ibirama. Lá nós temos um campo da UDESC, do Estado, nós temos um campo do UFC. E quem não conhece o clube atlético Herman Neistinger? Uma cidade tão pequena, duas vezes campeão da segunda divisão, duas vezes vice-campeão estadual, e o Atlético começou por causa de um grande homem, que nós perdemos por essa doença, deputado Maurício, o Covid, Genésio Ayres Marquete. Ele que fez, ele que ajudou, ele que construiu, ele que incentivou todos os empresários, o povo da região, para que o Atlético fosse esse grande clube que aí está no Estado. E nós perdemos o seu Ayres, o seu Ayres que foi prefeito, o seu Ayres que foi um grande empresário, era atualmente o suplente do Senado, do senador Dário Berg, enfim, tanta falta que faz. Nós temos lá uma usina de geração de energia, que ela, com certeza, conseguiria todo o alto e médio vale, com a sua geração de energia, contemplar. E lá, graças ao Aldo, secretário regional, ao Luiz Henrique da Silveira, conseguiram naquele ano tirar do papel. Por isso, uma grande geração de emprego e renda para a nossa região. Temos o rafting, que no Rio Itajaí Assu é tantas e tantas pessoas do nosso Estado, Brasil, que por lá percorrem para fazer o rafting. Temos também a Bruna, o Lucas, o nosso Luquinha, e o Nata, o Nathaniel. O Dow Rio, exemplo nacional. Então, Ibirama é tudo isso. E eu queria render também a homenagem a tantos prefeitos que por lá passaram, que fizeram o bem por aquela cidade. O nosso saudoso Rantes, saudoso Dieter, saudoso Aires, o nosso prefeito, o seu Odórico, o do Ilho, o Luizinho. Mas uma palavra em especial ao grande prefeito que nós temos na cidade de Ibirama, prefeito Adriano Pofo. Um jovem, promissor e realizador. Junto com o seu vice, Juscelio, fazem um grande trabalho naquela cidade. E que pena que hoje nós não podemos estar lá comemorando com a população, com os ibiramenses, tantas e tantas obras daquela cidade. E a revitalização do nosso centro da cidade seria um marco um dos mais importantes. Por isso, prefeito Adriano, essa Assembleia Legislativa, esse deputado, parabeniza todos os ibiramenses, em seu nome, em seu vice-prefeito, Juscelio, todos os nossos vereadores, por esse grande trabalho que faz nessa cidade. Parabéns, Ibirama, parabéns, prefeito Adriano, parabéns, vice-Juscelio, pelo grande trabalho que faz pela minha querida Ibirama. Deputado Geren. Deputado... Pois não, deputado Silva, depois eu também... Eu pedi uma parte apenas para colaborar, se o deputado me permitia, rapidamente. Primeiro, cumprimentar o município de Ibirama Ibirama, pela passagem dos 86 anos, é isso? 87. 87, melhor, obrigado. Pelo que ele representa o município na nossa economia catarinense, de um povo ordeiro e trabalhador, mas, além disso, o que ele já contribuiu com as suas lideranças para o bem do povo de Santa Catarina. Vossa Excelência citou aqui prefeitos, deputados, e não foram poucos, Vossa Excelência, agora que está representando o município e a região, mas eu quero rapidamente render aqui a minha homenagem ao meu amigo de saudosa memória, Aldo Schneider, que foi prefeito, vereador, secretário regional, que veio para esta casa, foi líder do governo, nos ajudou muito aqui na Assembleia Legislativa e chegou à presidência da casa. Portanto, uma liderança expressiva que nos deixou precocemente, mas que deixou um legado para todos nós, deixou um legado também para todos os catarinenses, mas, em especial, para o município de Ibirama e para a região. Por isso, parabéns, deputado, pela sua manifestação justa e meritória, tanto para as lideranças quanto para o município e para o nosso grande amigo Aldo Schneider. Obrigado, deputado Gery. Obrigado, presidente Silvio, deputado Cobalchini. Deputado Gery, lhe agradeço imensamente, eu à parte, gostaria de cumprimentá-lo pelo discurso, que eu acho que sintetiza e resume bem a história de Ibirama, um município, referência não apenas para o Vale do Itajaí, e mais para Santa Catarina, tem uma história rica, que engrandece não apenas os ibiramenses, mas todo o nosso Estado, a sua pujança econômica, cultural, política. Vossa Excelência fez referência dos tantos ibiramenses que estiveram aqui mesmo na Assembleia, como Vossa Excelência, que também representa Ibirama e todo o Vale, o Aldo, grande amigo, Aldo, irmão, fomos secretários regionais juntos, estivemos aqui na Assembleia. Enfim, deputado Gery, parabéns pelo trabalho que faz, engrandece muito o município de Ibirama e toda a região tem o orgulho imenso de ser seu amigo, seu colega de partido e acompanhar os passos que vem dando, dando sequência ao João Matos, ao Valdomiro Colauti, ao Marcondes Marquete. Dois minutos para concluir. Fala do grande amigo Ayres Marquete, que também secretário regional, atualmente era, seria, não tivesse nos deixado, infelizmente, suplente de senador, estaria lá no Senado também nos representando, enfim, tem muitas marcas importantes desse município em que eu estive lá tantas e tantas vezes, acompanhando entrega de obras importantes, recebendo demandas como secretário de Infraestrutura, nunca esqueço de um grande evento que nós fizemos quando lançamos o edital do projeto que integra todo o Vale do Itajaí com o Planalto Norte de Santa Catarina, aquele projeto de pavimentação que certamente vai acontecer integrando toda essa região com a BR-116. Parabéns, parabéns, deputado Gerri, parabéns a todos os cidadãos de Ibirama que completa nessa data importante, não fosse a pandemia, certamente teríamos lá uma grande festa pelos 87 anos de história desse grande município do nosso Estado. Obrigado, deputado. Sr. Presidente, antes de passar para o deputado Maurício Culliag, depois o deputado Ismael, se não me engano, pediu a palavra, só queria também dizer desse grande trabalho que o prefeito Adriano faz hoje nessa cidade, deputado Ismael, em virtude do grande trabalho que o nosso saudoso prefeito Oswaldo Tadeu Beltramini fez por aquela cidade. Dois minutos, deputado, para concluir. Por isso, fica o registro. Deputado Maurício Culliag, depois o deputado Ismael que pediu a palavra. Obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, deputado Geri Comper, não poderia deixar de parabenizar o município e Vossa Excelência. A gente sabe aqui o seu amor, a sua gana, a briga pelos interesses do município. Acho que, nesse momento, o que mais todos nós queríamos era dar de presente lá vacina para toda aquela população que merece, mas a gente, Deus, nos dá uma missão e um caminho. Às vezes, até a gente acha que é insubstituível, mas todos somos. E, quando a gente tinha aqui o Aldo, achava, ó, aquela região sem o Aldo, infelizmente, Deus o levou para outra missão, infelizmente, porque, quando vem de Deus, a gente tem que respeitar, mas Vossa Excelência é um lutador pela terra, é um exemplo e a gente fica feliz que a população que, às vezes, tem alguma imagem deturpada da classe política, soubesse aqui o que cada um briga, luta, sofre pela sua gente, pelo seu povo. Então, ao parabenizar toda a população de Ibirama, parabenizar o colega Gerri, que somos testemunha do seu amor, carinho e dedicação pelo Alto Vale e, principalmente, por Ibirama. Obrigado, deputado Maurício. Presidente, o deputado Ismael gostaria de falar também, por gentileza. Por gentileza, deputado Ismael. Bom dia, presidente, senhores deputados, recomendando o deputado Gerri, aliás, uma grata revelação aí de Ibirama no parlamento, parabéns pela intervenção nesta manhã. Também me congratular com todos os nossos amigos de Ibirama, pelos 87 anos. O deputado Gerri já desfilou aí uma galeria de heróis, de pessoas que fizeram... Mais um minuto, deputado. Mais um minuto. Tá, e que agradece a todos nós catarinenses. Eu gostaria apenas de fazer menção aqui, deputado Gerri, do nosso amigo Newton Pinto, vereador, de sete mandatos, que fez muita história lá em Ibirama, e dizer que, de fato, como cidadão catarinense também nós nos orgulhamos de Ibirama, porque é um município que traduz uma forma do poder público muito bem organizado. Oxalá tivéssemos outros municípios entre os cinco mil brasileiros que pudessem se espelhar na cidade de Ibirama. Parabéns a todos os nossos amigos de Ibirama pelos 87 anos. Obrigado, Gerri. Obrigado, deputado Ismael. Bem lembrado o nosso sempre vereador Newton Pinto com sete mandatos. É assim, parabéns à Ibirama. Obrigado a todos os deputados pela manifestação da nossa querida Ibirama. Parabéns, obrigado, obrigado, Gerri. Também tem um estabelecimento comercial lá. Parabéns à Ibirama, cidade muito aconchegante, muito receptiva, hospitaleira. dando continuada em breve as comunicações, continuidade, Maurício Cudilac por dez minutos. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Também não fiz a saudação lá ao nosso vice-prefeito Juscelio Andrade, do PL. E eu lembro quando estava nas composições, eu conversei com ele qual o caminho ia seguir e ele disse, ó, eu vou junto com o GR, com o grupo, tenho uma grande administração e eu tenho uma gratidão por eles, por esse período já. Então, nós temos a satisfação de ter o Juscelio lá como nosso vice-prefeito lá em Ibirama. Mas eu só queria registrar, a imprensa divulgou, a casa está agilizando o projeto que permite ao Estado e aos municípios a compra de vacina. E é o que a população hoje está pedindo, que a população está querendo. Eu tenho aqui, nessa semana, nós perdemos dois colegas policiais civis para o COVID. a policial Marisa Leite, lá de Campos Novos, e que um dia depois de receber o comunicado da família, deputado Mioto, é que ela tinha falecido, eu recebi um áudio da outra filha, a Melise, falando que a outra irmã, filha da falecida Marisa, deputado Silvio, está na UTI, não está na UTI, não tem vaga para a UTI. Com um áudio desesperado, doutor Maurício, como eles me chamam pelo tempo de polícia, pelo amor de Deus, nossa mãe já morreu, não deixe a nossa irmã morrer. Então, famílias inteiras estão passando por isso. Ontem, nós tivemos o falecimento do Adir Boing, que estava aqui no hospital em São Bonifácio, e que também aguardava um leito de UTI. Nós estamos com mais de 400 catarinenses esperando um leito de UTI. Então, só tem uma solução. Nós tínhamos 400 leitos de UTI em Santa Catarina. Hoje, nós temos 1.311 leitos de UTI. Se tivéssemos mais 400, ainda estava faltando, porque não temos um crescimento diário do número de pessoas precisando de leito. E temos um problema. Nós não temos mais profissionais. Nós temos médicos doentes, nós temos enfermeiros doentes. Então, a única solução é essa agilidade na compra de vacina, que agora o governo federal também está se agilizando, deixou de aceitar uma proposta da Pfizer, que seria os 100 milhões de doses para dezembro, seria quase metade da população. E vê, nós estamos chegando a 300 mil mortos no país, com 11 milhões de contaminados. Nós temos 220 milhões de habitantes. Então, se não houver um freio, fazendo só o cálculo matemático, nós vamos ter 20 vezes mais o número de mortes se não tiver a vacina, o distanciamento, os cuidados necessários. A saúde faz o que pode, não tem mais o que fazer. Já o prefeito Chapecó pediu autorização para contratar os médicos que estão sem renovar o seu exame ou revalida, médicos que têm informação em outros países, chamamento de enfermeiros, de entidades de saúde. A situação é muito grave. A gente abre as redes sociais, cada dia é um amigo, uma família se despedindo, lamentando, fora os casos que nós, como deputado, recebemos de pedido. Ontem à noite, um amigo meu, do município do extremo oeste, me ligando, que uma pessoa lá, que era do sistema cooperativo, que agora está aposentado, estava no hospital regional de São Miguel e que não tinha vaga na UTI. E eu disse para ele, nós não podemos intervir. O médico, a saúde, tem que decidir qual é o mais grave, qual ele tem chance de salvar e a situação está nesse pé. Então, o que nós rogamos a Deus é que realmente o governo federal consiga fazer as compras de doses de vacinas que está buscando fazer, que seja liberado aos estados, como nós estamos liberando e que o Congresso mantenha isso aos municípios. Tem que cuidar com os espertalhões, deputado, porque ontem me ligou uma pessoa que tinha quatro milhões de doses de vacina e queria saber com quem que ele falava. Eu digo, ó, quem tem vacina tem que procurar a Secretaria da Saúde, tem que procurar os governos. Não, mas não dá para o senhor me passar o telefone igual, eu não meto mão em Cambuca. Eu não faço coisa que eu não sei que é 100% correta e eu, como deputado, não tenho essa missão. Não quero que ele pegue o meu telefone e ligue para o secretário dizendo que eu encaminhei, que eu mandei. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo nesse momento. Inclusive, os municípios que vão comprar, tem que comprar pelo consórcio da FECAM, tem que comprar de acordo com as normas de licitação e da idoneidade das empresas para evitar qualquer problema. Então, é bom que haja essa liberação, mas que ela seja feita com todo o zelo, com todo o cuidado com o dinheiro público, porque só o que o cidadão quer é voltar à vida normal. normal. Ontem, inclusive, assistindo ao Paulo Alceu na TV, e aí ele quis mostrar um senhor, senhor lá quase 80 anos, ele tomou a vacina, estava filmando, deputado Silvio, e daí ele disse, moça, quando que eu posso tomar cerveja? Ó, o que que um cidadão, né, que já com a vida toda de trabalho prestado, ele só quer voltar à vida normal. Para nós voltarmos à vida normal, nós precisamos da vacina, de imediato dos cuidados, o distanciamento, mas voltar à vida normal. Então, quero parabenizar a Assembleia por esse, por autorizar a compra das vacinas, e quero deixar registrado aqui os meus sentimentos, a família da Marisa Leite e do Adir Boing, dois policiais civis valorosos que essa semana perderam a vida para o Covid. Obrigado, senhor presidente. Não sei se alguém pediu a palavra. Deputado Maurício, vossa eleição, deputado Fabiano, se o senhor me permite uma parte. Sim, deputado. Eu só quero cumprimentar o senhor, a todos os deputados e contribuir nesse seu debate sobre a presta, a urgência, a necessidade da vacina. Eu vi que nós temos hoje para votar uma moção do deputado Márcio Machado, a moção 134.6, que ela justamente apela ao Ministério da Saúde para que os estados possam adquirir vacinas somente as já autorizadas pela Anvisa. E é justamente o que nós estamos debatendo aqui, que a necessidade que nós estamos tendo de vacina e o próprio STF já tem se manifestado, no sentido de que se a vacina tem uma aprovação dos órgãos internacionais de saúde e aqueles laboratórios que porventura não fizeram ainda todos os testes no Brasil para aprovação da Anvisa, mas se a vacina tem autorização de órgãos internacionais de saúde, estão sendo utilizadas em outros países com comprovação de eficácia, que a gente possa comprar essa vacina, independente se a Anvisa já avaliou ou não. Nós sabemos que a Anvisa é uma entidade extremamente séria, responsável, que está tendo todo esse controle aqui no país, mas nós estamos diante de uma pandemia e o governo federal infelizmente está brincando com a situação, não está levando a sério e a única solução e salvação é a vacina. E nós estamos correndo um risco nesse colapso de que com o crescimento desordenado, descontrolado que está acontecendo dos casos de Covid, com a superlotação dos leitos de UTIs, há sim uma possibilidade de num futuro breve faltar oxigênio, insumos para UTI, o caso ser ainda mais desesperador. E a única solução que a gente vê... Mais dois minutos, deputado, para concluir. A única solução que a gente vê é vacinando a população, precisa uma vacinação em massa, então precisa o governo federal acordar para isso e nós, deputados, não podemos atrapalhar nesse sentido, nós temos que colaborar e contribuir. Então, parabéns, deputado Maurício, porque realmente a vacina é urgente. Deputado Fabiano, deputado Neudir Sareta, deputado Maurício, posso fazer uma parte? Sim, colega. Primeiro, lhe parabenizar pela sua fala, seu discurso, é isso mesmo. Em relação a essa moção, deputado Fabiano, que o deputado Márcio apresentou, muito importante essa moção, nós conversamos agora de manhã com o deputado Márcio e ele também entendeu assim, em função dessa alteração, dessa aprovação, inclusive, de uma regulamentação por parte da Anvisa e das duas leis sancionadas hoje, essa redação vai ser formulada nesta linha que foi regulamentada a nível nacional, ou seja, naquelas vacinas que tem lá a autorização de importação da Anvisa, ainda que de uso emergencial e ainda que não tenha autorização definida. Então, deputado Márcio, já está revendo essa e faz já o sinal positivo aqui nessa redação que eu acho muito importante e também a aprovação da nossa lei aqui que já foi aprovada na CCJ, encontra-se na Comissão de Finanças e quem sabe na próxima semana a gente possa concluir essa votação na Comissão de Finanças e a Comissão de Saúde para ter uma normatização aqui também em Santa Catarina. Obrigado, deputado Sareta e Fabiano. eu também acho um absurdo só autorizar vacina aprovada pela Anvisa até o próprio governo federal já fez contrato com empresa que tem vacina não autorizada pela Anvisa. Então, já fez contrato de compra. Então, isso... Mais um minuto, deputado, para concluir. Então, o próprio governo federal fez contrato agora de compra de vacina de empresa que não tem autorização da Anvisa. Então, se a vacina tem autorização de Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, tem que ser aceita, não é um produto novo. Se fosse um medicamento novo que não se conhece, aí não poderia comprar sem Anvisa. Mas agora, órgão do mesmo nível ou iguais ou melhores que a Anvisa já deram ok, nós temos que aceitar. Se o deputado Silvio tinha pedido a palavra, não sei se... Obrigado, senhor presidente. Deputado Silvio? Não? Ok. Obrigado, deputado Maurício. Vou adirar com o Balchini por 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, deputado Berlanda. Berlanda. Não tem como nós não falarmos dos impactantes números de ontem, 2.286 mortes. No Brasil, já chegamos a quase 300 mil mortes. em Santa Catarina, nos últimos dias, mais de 100 mortes diárias, 8.277 mortes no nosso Estado. Quando a gente acompanha os meios de comunicação, especialmente à noite, cada dia ficamos mais preocupados e sedentos, deputado Maurício, sedentos pela vacina, cumprimentar o deputado Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde, que, aliás, apresentou, fez referência ao projeto de lei, nós relatamos esse projeto na Comissão de Justiça e apelamos para que ele tenha uma tramitação célere e que o Estado, através desse instrumento, possa, sim, fazer a aquisição, já que tem 300 milhões de reais separados para a compra das vacinas e, assim, imunizar o cidadão catarinense. ontem eu visitei um amigo em Balneário Camboriú, da família Tedesco, que, aliás, perdeu um dos seus grandes integrantes, Júlio Tedesco, perdeu também pela Covid e ele me mostrou uma foto no seu celular vindo dos Estados Unidos de um amigo do seu mostrando como está acontecendo a vacinação nos Estados Unidos. Um amigo do Marcelo Tedesco, com 40 anos, fazendo a vacina, aliás, já não tem mais idade. todos aqueles que quiserem a vacina, as tendas em cada cidade, organizado pelo exército americano, estão imunizando não apenas os mais velhos, mas todas as pessoas. e lá, segundo ele, não tem mais a pandemia que nós vivemos aqui, infelizmente, e parece que não se chega ao fim. Por isso, também lamentamos a falta de sensibilidade por parte especialmente do governo federal, que deixou de forma deliberada, não respondeu a uma proposta da Pfizer, três meses, não deu resposta a uma proposta de venda de 100 milhões de doses, poderíamos imunizar metade da população brasileira, e agora estamos aguardando na fila por não sei quanto tempo, não há um cronograma claro que possa nos dar segurança de que efetivamente neste ano o brasileiro terá esse que é sem dúvida o maior presente que poderíamos receber, que é a vacina, infelizmente, os passos de tartaruga, deputado Kennedy, que vem sendo dados em nível nacional, me parece que abre um flanco muito grande para que Santa Catarina nesse vácuo possa fazer as aquisições, até porque o STF assim já também autorizou e esta casa, não tenho dúvidas, também deve votar esse projeto que já tramita nas comissões e com isso trazer a tranquilidade e a segurança ao povo de Santa Catarina que chora a dor, o sofrimento e cada vez mais chega perto da gente há um tempo atrás e nós não não tínhamos conhecidos, amigos, parentes, mas hoje cada um de nós também chora a morte de tantos amigos, além de co-irmãos catarinenses, mas tantos amigos que nós estamos perdendo infelizmente e por isso penso que nada de mais importante, não há nenhuma obra mais importante que a vacina que se dê prioridade absoluta, que seja o nosso foco, que seja a nossa ordem do dia aqui em Santa Catarina, todas as outras medidas, por mais importantes que sejam, elas são insignificativamente menos importantes do que a vacina, por isso o apelo e o apoio a que o governador do nosso estado, sua equipe da área da saúde, sim, façam os devidos contatos, buscando estabelecer um ambiente para que o estado adquira essas doses de vacinas para imunizar o nosso povo de Santa Catarina. Por fim, por fim, Santa Catarina trazer uma, repercutir uma informação que eu vi ontem, é um estado realmente que nos orgulha muito, mesmo num momento de pandemia, de tanta tristeza, de tantas mortes. Mais um dado importante para o nosso estado, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país, enquanto na Bahia, em 2020, nós temos 19,8% de desempregados em Santa Catarina, 6,1% de desempregados. Isso nos faz cada vez mais nos orgulharmos de sermos catarinenses, um estado superdesenvolvido, se fosse um país, certamente seria um país de primeiro mundo, e esse dado mostra a pujança da nossa economia, que mesmo com a pandemia que tivemos em 2020, ainda assim, foi o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil. Eu gostaria de repercutir isso, porque a gente não pode deixar passar batido uma informação tão relevante num momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Paltini, por gentileza. Você concede uma parte para o Gessé? Pois não. Eu acho muito importante fazer as cobranças das vacinas, mas só quero contribuir com uma informação. A questão da vacina da Pfizer, o governo federal no primeiro momento recusou porque a empresa não se responsabilizava por possíveis efeitos adversos. Então, o que aconteceu? Teve que ter aprovação do Congresso. Então, o Congresso agora aprovou essa medida e agora, sim, o governo federal poderá comprar as vacinas e já autorizou e que vai vir agora. Mais um minuto para concluir, deputado. Tem que ligar o microfone, deputado Gessé. E agora, com a autorização do Congresso, o governo federal já o Bolsonaro, o presidente, já autorizou a compra e que deve chegar agora alguma coisa já no mês de abril. Então, o que teve foi uma questão de responsabilidade do presidente de não aceitar no primeiro momento uma empresa que disse que não se responsabiliza por efeitos adversos. Então, passou pelo Congresso e agora o presidente já autorizou a compra e deve chegar agora em abril, só para contribuir com a informação e parabéns pela preocupação. Obrigado. Obrigado, deputado Gessé. Obrigado, deputado Cuboquini. Próxima a falar, deputada Paulinha, por 10 minutos, deputada, por gentileza. Paulinha, estava por aí. Deputada Paulinha. Entraremos, então, no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco PSLPL por 16 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Bloco PDT, PSDB, republicanos, por 7 minutos. Bloco PP, PSB, por 7 minutos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Também ninguém fazendo uso da palavra PT, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Não havendo ninguém inscrito, não havendo ninguém inscrito, passaremos a ordem do dia. pedidos de informação. Pedido de informação 141. Deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do número de crimes, roubos e furtos à instituição financeira financeira, no Estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 150. deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da iluminação do acesso ao aeroporto de Florianópolis. em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 151. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da obra de restauração do pavimento. Na SC 417, trecho, em troncamento, contorno, garuva. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 152. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações atualizadas acerca da implantação de teletrabalho para funções que não necessitem o atendimento externo. Discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 153. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do valor total dos valores encaminhados pelo governo federal ao Estado de Santa Catarina para fins de combate à pandemia. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 154. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Administração Prisional sócio-educativa informações acerca da existência de unidades prisionais localizadas no Estado com três agentes para 600 presos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 155. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do procedimento licitatório que tem como objetivo a recuperação da ponte do rio Jacutinga na rodovia SC 154, quilômetro 101 a 200 no município de Arabutã. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 156. Deputado Sérgio Mota, solicita ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da vacinação contra o Covid-19 em Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 157. Deputado Sérgio Mota, solicitando ao secretário do Estado da Saúde de informações acerca da disponibilização de leitos da UTI para enfrentamento do Covid-19 no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 158. Deputado Sérgio Mota, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca do índice da velocidade de contágio da doença, o crescimento da taxa de ocupação de leitos e a implantação de hospitais e campanha, a quantidade de pacientes atendidos, bem como classificação dos casos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moções. Moção número... Pois não, deputada Paulinha. Oi, senhor presidente. Não, não, nada. Senhor presidente, perdão. Pois não. Pois não. Eu tive um problema de conexão e gostaria de perguntar se ao final da votação das proposições eu posso fazer uso da inscrição para explicações pessoais. Pois não. Está escrito aqui, Paulinha, fará o uso da palavra depois da ordem do dia. Moções. Moções... Obrigada, senhor presidente. Moções número 121. Autor, deputado Amin. Cumprimenta a empresa Interobras por ter sido premiada na nona edição do prêmio Palace York. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção de número 131. Deputado João Amin. Cumprimentando a empresa Havan por ter sido premiada na nona etapa do prêmio Palace York. Em discussão. Em votação. Aprovado. deputado Marcio Machado. Moção número 132. Apelando ao senador Jorginho Melo por apoio aprovado do PL número 5638 de 2020. Que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos das medidas de combate à pandemia e eu convido 19. Eu, presidente, por favor. Marcio Machado. Por favor, Marcio. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Nilson Berlanda. Cumprimento a todos os colegas deputados que se fazem presidente na Assembleia, quem está nos canais respectivos, em home office, enfim, a todos. Essa moção de apelo ao senador Jorginho Melo é sobre a aprovação de um projeto de lei de grande importância para ajudar o setor de eventos. Eles precisam de recursos, de uma linha de financiamento, algo que venha contribuir de fato, uma vez que o primeiro setor que parou tudo foi o setor de eventos e ele gera uma rede gigantesca de pessoas que atuam nesse setor. Então, por esse motivo, eu peço o apoio de todos para que possamos encaminhar essa moção em apoio ao PL 5.638 638 de 2020. Esse projeto de lei já foi aprovado agora na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado. Obrigado, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção de número 133, deputado Marcos Machado, apelando ao ministro da Saúde que as indústrias farmacêuticas possam comprar e vender e aplicar vacinas por conta do Covid-19 desde que haja autorização da Anvisa. Em discussão, Marcos Machado. Obrigado. Essa moção de apelo ao ministro é para que nós possamos comprar as vacinas contra a Covid nas farmácias. Assim, desafoga todo o sistema único de saúde contribuindo ainda mais para a imunização do nosso povo. eu sei que nesse momento as compras estão concentradas no governo federal e justo para que tenha essa unidade, mas assim que passa essa turbulência, nós precisamos também que possamos flexibilizar a compra, não só em relação aos Estados-membros, é a moção próxima, que eu vou pedir, presidente, já com toda a vênia, a retirada dessa moção a próxima que nós vamos discutir, que é a 143.6. Conversei com o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neodir Sareta, e saiu agora, de um dia para o outro, uma flexibilização na questão da compra das vacinas. Então, já peço essa gentileza que a gente retire. Mas a moção 133.5, o que tange que a gente possa comprar as vacinas nas farmácias. Claro, passando esse tempo de turbulência, esse tempo de adaptação que o governo federal está comprando. Eu sei que os laboratórios estão com toda a sua produção, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender não só o Brasil, mas também todo o mundo, porque nós sabemos que é algo que extrapolou as fronteiras do nosso país. Então, a gente pede a gentileza que a gente possa aprovar essa moção e encaminhar ao ministro da Saúde. Obrigado. Pelo amor, seu presidente. Continua em discussão. O deputado Maurício. Pelo que eu entendi, o colega deputado Marcio pediu para retirar a 133.5 e a 134.6 pelaquela conversa que houve com o deputado Fabiano e com o deputado Sareta, presidente da nossa Comissão de Saúde, até porque eu também entendo e acho que a maioria entende que vacina autorizada por Israel, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Reino Unido, se tiver burocracia da Anvisa, um produto novo que não tem registro no mundo, claro que não pode ser vendido na farmácia em lugar nenhum sem autorização da Anvisa. Agora, um medicamento aprovado mundialmente, então, anteriormente, eu acredito que o deputado Marcio acompanhou a conversa, o próprio deputado Sareta, com o deputado Fabiano da Luz, disseram ter conversado com o colega Marcio para retirar essas moções, para que a gente possa discutir melhor. Não sei se foi isso, senhor presidente. Eu pergunto ao deputado Marcio, retira a moção 133 e 134, deputado? É, de fato, agora, analisando bem, porque o que acontece? A 133, ela é para que as indústrias farmacêuticas possam vender as vacinas contra a Covid, mas autorizadas pela Anvisa. Conversando com o presidente da Comissão de Saúde, deputado Deutinho Sareta, e eu vi também, deputado Maurício, a contribuição com o deputado Fernando, Fernando não, Fabiano, de fato. Então, eu vou retirar essas duas moções, eu peço a Vênia da presidência e desculpa pelo transtorno, essas duas moções para que eu possa alterar. E se algum deputado quiser assinar junto conosco, será muito bem-vindo. Quem sabe até se há um entendimento, é uma moção da casa, de todos os deputados. Mas, enfim, eu deixo essa proposta para o grupo. de deputados. Obrigado. Deputado Neudir Sareta, senhor presidente. Pois não, deputado. Não, apenas para parabenizar a iniciativa do deputado Márcio, são duas moções importantes, eu também entendo que, tanto é que tem projeto de lei tramitando nesse sentido, a gente tem que fazer todos os esforços, como disse o deputado Maurício, para adquirir o máximo de vacinas possíveis e liberar, inclusive, isso para quem queira adquirir. Apenas realmente nessa questão da redação, para que possa ficar mais ampla, no sentido da própria regulamentação das leis ontem publicadas e a própria regulamentação da Anvisa, havendo a trovação de um desses organismos internacionais, já é possível. Então, eu creio que essa retirada das moções, só para acertar essa redação, e faço questão ao deputado Márcio também, como falamos hoje de manhã, de subscrever junto que entendo elas como muito importantes. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pois não, Adá. Eu também faço questão de assinar essa profissão do Márcio, tá, Márcio? Já tinha até feito sinal, né? Tá bom, obrigado, era isso. Obrigado, deputados. Eu também assino junto, presidente. Pois não, o senhor Pélcio também? Deputado, o senhor Pélcio também. Ok. Também subscrevo, senhor presidente. Também, também farei isso também, deputado Márcio. A pedido do deputado Márcio, então, serão retiradas as moções de 134, 133. Moção de número 135, deputado Sérgio Mota, apelando ao prefeito de Araranguá pela programação do contrato entre a municipalidade e o Instituto de Ensino vencedora do chamamento público, realizado através do programa de inclusão social, em cumprimento da lei municipal número 2, 322, de 15 de agosto de 2005. Em discussão, em votação, aprovado. Moção de número 136, deputado Padre Pedro Bodiceira, manifestando apelo ao governador do Estado para abertura da nova ala de leitos no Hospital de Maternidade Tereza Ramos, localizado no município de Larges. Em discussão, em votação, aprovado. requerimentos, requerimento 299, deputada Dirce Reddix, solicitando ao presidente da Anatel a instalação da antena de telefonia móvel e internet para atender as comunidades de São Pedro, São José, Santa Terezinha, Canudos da Serra, do Corvo Branco, município de Urubici. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento número 301, deputado Neudir Sareta, solicitando ao presidente da Selesc informações acerca da existência de auxílio para extensão de redes trifásicas nas propriedades rurais do Estado, bem como sobre a execução do programa Selesc Rural. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos, requerimentos 290, 298, 300 e 302. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações número 409 a 433. Entraremos agora em breves explicações. Quem está inscrita é a deputada Paulinha. Por 10 minutos, deputado. em explicações pessoais. Senhor presidente, novos colegas, eu quero primeiramente aqui saudar a todos que têm levantado, arguído essas questões tão importantes sobre a nossa condição sanitária hoje, no que se refere tanto à questão de aquisição de vacinas, quanto aos cuidados com a população. Eu quero aqui lamentar e me solidarizar a cada colega que perdeu pessoas importantes para a Covid até esse momento. Não tem sido diferente para mim e deixar o meu abraço, o meu carinho a cada colega e a cada família catarinense pelas perdas que têm sofrido. Nós realmente estamos vivendo a fase mais dura, mais ardida dessa doença terrível e todo o esforço que nós temos que empreender em meu ver daqui por diante tem que ser renunciando questões pessoais em favor do coletivo com resiliência, com compreensão, com unidade e eu me sinto muito orgulhosa do parlamento pela forma como ele tem se manifestado nesse período, nessa nova fase. A interseção que tem feito o deputado Neodice Aretha que é o presidente da Comissão de Saúde, o Mauro de Nadal nosso presidente e cada colega aqui, as manifestações frequentes da deputada Ada, do deputado Vicente e tantos outros que têm empreendido esforços para que a gente encontre alternativas de proteção da nossa população. Essa é a minha primeira fala, o meu primeiro abraço ao parlamento. Eu quero também pontuar duas questões, uma delas me somando ao esforço do deputado Márcio quando ele coloca a importância de a gente alcançar meios de proteção para os setores econômicos que não tem alternativa nesse momento e aí eu quero deixar vossas excelências dito, eu não sei se a minha assessoria chegou a preparar, protocolar, porque nessa correria de reuniões virtuais a gente tem trabalhado um pouco além do limite, mas eu pedi já para providenciar uma indicação, um apelo aqui ao governador do estado para que a gente empreenda também deputados um programa estadual de acolhimento para o micro e pequeno empreendedor para bares e restaurantes para as empresas vinculadas ao setor de eventos de turismo que estão sendo realmente fortemente atacadas por esse vírus e que nos dão pouca alternativa de protegê-las porque veja num ambiente como esse assim ainda que nós estejamos construindo um caminho diverso de um lockdown permanente que no meu ver eu já disse isso em outras ocasiões não é alternativa não é a solução deputado Berlano temos conversado a respeito disso mas igualmente há setores que têm sido prejudicados e serão ainda mais pelos próximos tempos especialmente bares e restaurantes eventos pequenos comércios enfim a cadeia produtiva do turismo e eu falo não é nem de grandes empresários são dos pequenos negócios nós precisamos ter sim além da da política do PL 5638 que está discutido no congresso nacional nós temos que ter uma medida protetiva aqui no estado de Santa Catarina nós temos no Badesc um programa chamado Fungetur e o meu pedido é que a gente tenha um fundo de aval disponível para esses pequenos negócios que ele tenha burocracia reduzida que ele possa de fato ser acessível às empresas que hoje precisam desesperadamente de uma alternativa econômica para manter os seus negócios de pé eu sugiro que a gente defenda um programa cujo o tempo de carência seja maior no mínimo de 12 meses com o prazo mais alargado para a liquidação desse crédito com a taxa de juros menor e em definitivo com o fundo de aval do estado para garantizar esse recurso que vai ser concedido a esses pequenos negócios eu não vou naturalmente redacionar projeto de lei dessa natureza porque essa competência é exclusiva do executivo por isso que eu a gente vai preparar uma moção nesse sentido aqui também fazendo esse apelo ao governador e eu gostaria muitíssimo de contar com o apoio dos colegas do parlamento catarinense o meu segundo tema que eu trago aqui senhor presidente Paulinha eu posso Paulinha dá licença uma parte eu posso escrever isso aí contigo claro que pode deve estar a tua disposição porque tem já bati nessa tecla várias vezes e ficou o vento levou as palavras então realmente tem que ser através do papel e eu acho que a gente não pode mais esperar não tem mais como o governo encontrar um subterfúgio para não acolher esses empresários catarinenses a gente precisa de uma ação é o pequeno e o micro exatamente exatamente tudo bem dizer que precisa ficar fechado o negócio mas a gente precisa ter um amparo econômico de proteção para esse pessoal bem eu quero aqui também senhor presidente o meu último assunto nessa manhã se refere a conservação da SC 114 mais uma coisinha para te colocar aí nesse documento também as mulheres que são são só em casa não tem marido que não tem nada que perder emprego tem dois três filhos coloca aí também vou fazer algo nesse sentido também no mesmo documento tá bom amiga bem meus amigos o meu segundo tema ele se refere a conservação como eu dizia da SC 114 mais precisamente no trecho próximo de Itaiópolis é uma rodovia que tem lá sete quilômetros aproximadamente em petição de miséria em terrível estado nessa semana alguns moradores fizeram uma manifestação lá a gente colheu alguma informação conversei com as pessoas recebemos fotos vídeos e eu tive uma conversa com o secretário Vieira imediatamente tão logo recebi esses apelos e eu quero aqui reiterar reforçar o meu pedido ao secretário de infraestrutura ao Vieira para que ele possa de fato encontrar uma alternativa uma solução de preservação de manutenção daquela rodovia no menor tempo que já tem também histórico de mortes pessoas que tiveram eventos trágicos ali e até para informar aqueles que porventura tenham sido tomados por esse pedido o secretário Vieira me assegurou que nessa sexta-feira amanhã vai fazer uma reunião uma nova reunião com a equipe para definir uma estratégia vai determinar a visita técnica urgente e vai tentar aplicar ali a mesma solução que ele encontrou para o trecho entre Caxambu e Guatambu que é a revisão de um contrato pretérito ele vai tentar atualizar um contrato pretérito que é muito mais fácil do que uma nova contratação mas quero deixar aqui o que a gente vai fazer frente a essa luta porque a gente tem ainda é claro muitos trechos de rodovia catarinense que precisam de preservação de manutenção mas aqui eu preciso destacar também o empenho do secretário Vieira que tem com a sua equipe se desdobrado para um a um e vencendo esses problemas nesse momento a gente apela por Itaiópolis porque de fato as imagens que eu vi são devastadoras e a gente precisa tomar uma providência emergente para proteger também a vida das pessoas que obrigatoriamente precisam trafegar por aquele trecho essa era a minha contribuição para hoje senhor presidente agradeço também a todos os colegas pela paciência de me ouvir muito obrigada obrigado deputada Paulinha não havendo novos inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão obrigado